e salve galera do mundo mobile legends bang bang galera eu tô bem é vou começar a trabalhar no turno noturno agora tá no turno da noite e agora eu vou ter um pouco mais de tempo aí no canal jogando tá não dá para avisar eu postei na aba de comunidade minhas redes sociais do do instagram certo tem meu whatsapp quem quiser vir falar comigo pode falar é tô jogando um rank de boa nem todas dá para ganhar tá às vezes tem troll mas eu ignoro faço a minha parte tá tô gostando bastante de jogar o ml essa nova atualização muito boa gostei demais cara é tipo não tenho que reclamar essa atualização foi muito ótima os novos itens não tem mais invasão de selva que isso aí tava mano mano praticamente tava acabando com o jogo tá galera esse negócio de invasão de selva então para quem joga solo eu acho que melhorou 100% beleza ó tamo junto galera aquele beijão aquele abraço ativa a notificação como eu falei para vocês ativa a notificação para não tá perdendo live porque quando eu abrir a live mais a notificação chega para você aí se você tiver tempo de assistir você assiste beleza e sempre dá aquela ajuda no like tá é isso aí ajuda bastante canal evoluir crescer para chegar mais membros novos aí no canal tamo junto vamos somar né vamos multiplicar vamos crescer junto beleza galera e é isso aí né né 6 anos de ml cada dia que passa o jogo vem melhorando e a gente vai evoluindo e crescendo junto com bangas e o bangas mano eu tenho 31 anos de idade jogo bangas gosto é o melhor jogo que eu já joguei e e é de todas as idades tem galerinha de 16 a 7 18 eu 31 anos de idade então acho que tem pessoas que devem ter 35 38 anos também que devem jogar ml é um jogo muito gostoso é o meu passatempo e e é isso galera tamo junto junto com vocês hein é nóis é o meu passatempo e é o meu passatempo e 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 o meu pass